Galera, Coca-Cola como gás de cozinha, gás metano, esse gás que é usado, gás butano, metano, inflamável que é usado no gás Bom, seguinte, tá circulando um vídeo aí no Facebook, é onde o cara pega uma garrafa cheia de Coca-Cola E parece que tá ligado uma mangueira atrás do fogão e ligado na garrafa Um lado da mangueira na garrafa, outro lado da mangueira no fogão Bom, vou colocar o vídeo aí pra vocês conferirem e já já eu volto aí pra comentar, tá beleza? Será galera? Sei não, hein Tchau Bom galera, vocês viram então o vídeo, né? Quero bater um papinho aqui sobre esse vídeo aí que eu vi, que eu vi aliás Quero falar que primeiramente eu não acredito nisso daí, né pessoal? Até porque dentro do refrigerante, de qualquer refrigerante, existe gás carbônico, né? Tá certo que na Coca-Cola existe mais gás carbônico do que nos outros, né? E assim, o gás carbônico não é inflamável, tá galera? Como aí o álcool, né? A gasolina, né? O vapor de gasolina que funciona, tá comprovado aí, né? O gás, como eu falei, carbônico, galera, não é aí inflamável, né? Então, pelo que eu vi do vídeo lá, não sei se esse cara fez o vídeo pra aparecer, né? Assim, pra ganhar visualizações no YouTube Ele deve ter um canal no YouTube, sei lá Não procurei ver ainda, né? Mas quero falar que eu não acredito nesse vídeo Porque vocês viram, galera, que em momento algum ele mostra atrás do fogão Que a mangueira tá ligada lá, né? Pode ser que de um lado do fogão, do lado que ele tava gravando o vídeo Tava a mangueira com a Coca, né? E ela só tava lá atrás do fogão Mas não estava plugado na entrada de gás do fogão, né, galera? Então eu não acredito nesse vídeo, né? Se o cara fosse lá atrás do fogão mostrar Só tá conectado, né? E mostrasse a mangueira do gás Metano desse de botijão fora do fogão Não plugada no fogão Aí eu acreditaria Mas não tem como, né, galera? O cara lá chacoala, lá não sei o quê Vocês viram aí no vídeo, né? Esse daí pra mim é balera, né? Esse daí é falcatrua pra ganhar visualizações, né? Sei lá, né? Até que me provem o contrário Não estou aqui acreditando nesse vídeo da Coca-Cola Funcionando como gás metano, butano, aí Flamargo de botijão de gás, né, galera? Sei lá Agora, vídeo de vapor de gasolina Se alguém me perguntar Tem milhares aí de fogão aí Chapa, vapor de gasolina, fogão Um monte de coisa aí no YouTube E nas redes sociais Com vapor de gasolina, né, galera? Agora, Coca-Cola Ah, essa não colou não, hein, galera? Mas beleza Aí vocês tiverem as conclusões de vocês Eu não acredito, né? Como eu falei Gás carbônico não é inflamável, tá, galera? Aí, né? Tá, mas aí Vamos continuar na vida E deixa um like pra gente Se inscreva no canal Não acredito nesse vídeo, tá? Me sigam também em todas as redes sociais Facebook, Instagram Fica o vídeo no Twitter Valeu, galera Deixa o like Se inscreva Valeu